Família abençoada, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva, ativa o sininho das notificações e fica com a gente, que é uma alegria eu poder tá fazendo o vídeo pra vocês, tá bom? Gente, hoje a casa tá uma bagunça, hoje é aquele dia que eu preciso pegar pesado mesmo, sabe? Aquela limpezinha pesada. Então, hoje eu quero lavar a cozinha, preciso lavar o banheiro também, lavar o quintal que tá bem sujinho, tá? Então, espero que vocês nos acompanhem. Eu não vou mostrar detalhe por detalhe, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá bom assim? Então, por favor, fica aqui com a gente, tá? Que Deus abençoe o seu dia, louvado seja Deus, tá? Que Deus tome providência na sua vida, em tudo que você tiver que fazer, louvado seja Deus, né? Coloca Deus na frente que tudo vai dar certo, tá? E agora vamos comigo tomar um cafezinho, que eu vou coar um cafezinho antes e daqui a pouco eu começo a lavar tudo por aqui. As meninas já tomaram café, gente. Agora eu vou esperar que a aguinha ferver, pra tomar um café bem quentinho, né? Se você tiver alguma coisa pra fazer, já aproveita aí, tá? Coloca aqui o celular pra rodar, o vídeo pra rodar e vai fazendo sua faxina junto comigo, né? Hoje, olha, hoje a casa tá bem sujinha, preciso lavar esse chão, né? E o chão aqui de casa, gente, é engraçado, porque eu lavo ele, depois passa meia hora da impressão que nem lavou. Você acredita? Na sua casa é assim? Eu acho que é porque o chão, o piso é clarinho, né? Então tem essas coisas aí. Esfreguei tudo aqui, o bolinho tá ali, que ele vai pro banho. Ó, aqui já tá todo esfregado, eu deixei de molho, tá? É detergente candida, esfreguei lá embaixo também. A garagem, gente, já tá toda esfregada, depois eu venho enxaguando. E agora eu tô esfregando aqui o chão da cozinha, tá? Arrastei aqui, ó. Tá vendo? Atrás da geladeira sempre fica aquela sujeirinha. Arrastei aqui também. Ó, aproveitei também, já esfreguei aqui o corredor. Dei uma esfregadinha com sabão, porque eu vou puxar todo esse sabão, né? Jogar água puxando, e eu vou lavar aqui o banheiro também. Enxaguei todo o chão da cozinha, gente, só que eu não sequei, tá? E agora eu peguei a mangueira, pra enxaguar aqui o quintal. Pensa numa mangueira boa. Enxaguei tudo aqui, desce lá embaixo. Vou mostrar pra vocês, eu não puxei a água, gente. Porque eu vou lavar o banheiro agora. Ó, tá tudo lavadinho, enxaguado. Essas espuminhas, tá, gente? É, como que fala? Desinfetante, que eu coloco nos pontos que o cachorro faz xixi. Na verdade, vai ser em tudo, né? Porque ele faz xixi em tudo, até nas rodas, em tudo. Ali depois eu vou dobrar. E agora eu vou lavar o banheiro. Dei uma parada aqui pra dar almoço pras meninas. Ai, trocar a Valentina. Né, Tina? Fala oi. Fala oi. Tá aparecendo a Dora Aventureira. Né, princesa? Fala oi pra família. Vai lá, vai. Nem sei quem dá. Vila, viu? Fala oi pra família. Oi, família mais forte. Ela comeu tudo, gente. Só deixei ali, ó. Só um pouquinho. Só deixou isso aqui, gente, ó. Mas graças a Deus comeu bem. A recompensa, gente, é um suquinho que eu vou dar pra elas. Vamos lá. Valentina, você vai cair aqui. Tá tudo molhado. Vai assistir esse desenho pra mamãe terminar de limpar pra cá. No banheiro, gente, eu gosto de passar esse vinho, ó. Clorogel. Né, ó. Eu passo aqui no vaso. Deixo uns minutinhos. Já coloquei um pouquinho ali. Aquele amarelinho é detergente. Eu vou esfregar o chão, esfregar aqui a pia. Ó. Ai, tô cansada, gente. Já esfreguei aqui, ó. Tá aqui no preto ali, ó. Não sai do azulejo, tá? Hoje eu não vou lavar o azulejo. É só mais o chão. O vaso que eu tava precisando esfregar bem, né? Lavei aqui, ó. O box. Ó, esfreguei. Agora eu vou enxáguar. O banheiro lavado, enxáguado, ó. Tá vendo? Eu peguei esse pano, gente. O Márcio comprou esse pano de chão. Tá novinho, gente. Peguei pra secar aqui a pia. É que como ela é pequenininha, você vai enxáguar, sempre escorre nas beiradinhas. Então, eu já pego na hora, viu, gente? Tem que fazer isso na hora. Já pego o pano, se a sua pia é assim também, já seca pra não ficar... pra não apodrecer, né? Aqui, ó, o box eu não seco, eu deixo fechado. Que daí o vidro vai escorrer e não fica manchado. Né, princesa? E o sol, gente? Tá tão gostoso. Deixa eu mostrar pra vocês. O que que foi? Ai, era o passarinho que tava ali, gente. Saiu. Não deu pra mamãe pegar pra eles verem o passarinho. Ai. Agora eu vou lavar aqui, gente, ó. Mas antes eu vou dar uma lavada aqui nessa... Nessa mesa. As meninas brincam com massinha. E ela ficou encardidinha, gente. Olha que sol maravilhoso. Vocês acreditam que eu nem sequei ainda o chão da cozinha? E já tá sequinho, gente. Por causa do tempo. Louvado seja Deus, gente. Nossa, eu limpo a casa assim tão animada. Fico muito contente. Quando eu consigo limpar minha casa. Deixa eu aproveitar aqui. Jogar um sabãozinho aqui nessa pia. Tô enchendo aqui o balde, gente, ó. Já enxaguei a mesa. Ficou uma massinha aqui, ó. Aquela massinha que as crianças estavam brincando. Ó, mas a mesa já tá tudo limpinha. Só falta secar ela. E eu vou enxaguar aqui o chão. Gente, eu terminei. Olha, tá tudo limpinho por aqui. Juntei os brinquedos ali, né? Na verdade, eu pedi pra Lorena juntar os brinquedinhos dela. O sol tá tão quente que seca rapidinho. Coloquei esse tapete aqui pra escorrer. Se não tivesse essas duas árvores bem grandes, gente, ia dar pra mim ver, assim, uma boa parte ali, assim, ó. Do Americano, do bairro próximo daqui. Como tá linda minhas plantas. Que coisa mais linda. Essa aqui, gente, olha como que cresceu. Sol lindo, maravilhoso. Precisa secar a louça? Daqui uns cinco minutos, tá tudo sequinho. Glória a Deus. A gente sente que a força vem do céu. Soldados valorosos, nós somos de Cristo o rei. Soldados da verdade que amam a sua lei. A gente vai no Glória, né? Porque no Glória a gente chega lá. Aproveitei pra comer uma banana. Hum, uma fome. Vou parar. Por isso, ó. Por isso os gritos, gente, elas não param. Deixa eu mostrar aqui, gente, ó. Eu acendi a luz dali, porque aqui dentro é muito escuro. Só pra vocês terem uma visão, ó. Como que tá tudo limpinho, ó. Tá? Aqui, ó, não falei pra vocês, ó. Nem puxei água, já tá sequinho. Olha lá embaixo. Só tem aquela pocinha de água, mas por causa que o tempo tá ótimo. Então, ó. Ali só vou guardar ali a... Ai, como que chama? A mangueira. Ai, é isso, gente. Graças a Deus, mais um dia. A casa fica com um cheirinho de limpeza. Ai, casa cheirosa é muito bom, né? Banheiro também. Eita! Banheiro aqui também, gente, ó. Tudo limpinho. Limpinho. Deixa eu acender a luz, ó. Tá tudo limpinho, cheirosinho. Hoje eu não limpei. É, assim, não limpei não. Hoje eu não fiz faxina nos quartos, tá? Só foi arrumar a cama. Filha, a mamãe tá gravando. E assim, ó. Aqui, ó. Eu passei um paninho no chão, arrumei a caminha, né? Lá também eu fiz a mesma coisa. Ai, é isso. Tô com fome. Vou ficar por aqui. Deus abençoe por nos acompanhar até aqui. Louvado seja Deus. Não esquece de avaliar os nossos vídeos. Deixa um likezão do amor. Compartilha com quem você quiser, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.